Segurando, puxando, sugando, 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 deu. Oi, aqui a Ana e a Bruna da Clínica Fortes. Nós somos fisioterapeutas da saúde da mulher e hoje nós estamos aqui para ensinar um exercício de contração do assoalho pélvico. A Bruna vai explicar um pouco melhor. Para fazer esse exercício, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer uma contração dos músculos vaginais, como se estivesse sugando algo para cima. E a partir disso a gente vai fazer contrai, solta, contrai, solta. Sempre é bom lembrar de não apertar nem a barriga, nem o bumbum. Ficou com alguma dúvida, se conseguiu fazer ou não? Põe a mão ali na região, faz a contração e tenta sentir na própria mão como ficou. Você conseguiu contrair os músculos vaginais? Conte para nós. A Bruna vai... Ai, a Bruna vai o quê? Eu não vou parar.